Verdade, né? Ela quer ser... Ai, para de falar da Nádia, menino. A Nádia, a pessoa que é outra pessoa, porque aquela demonização facial que ela fez não rola, não cola. Ela tá linda, parece uma princesa, uma boneca. Parece? Gente, ela tá mudada, mas ela tá muito bonita. Gente, hoje... Eu pegaria. Pegaria a Nádia? Pegaria. Mas conhece ela aqui do lado de fora? Não. E a Márcia, você pegaria, a Márcinha? Qual Márcia? Márcia fuma. Não, né? Não pegaria? Não, não é muito meu biotipo. Normal. Você vê que eu não olho pra... Depende de conhecer também, se conhecer, se eu me interessasse. Nada, nunca digo que eu não bebeu. E a Raquel Xerazade? Ela é linda. A Xerazade é linda. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Sentaria ou não sentaria? Tô zoando. Antes dessa brincadeira... Calma! Tô brincando, tô brincando. Ela sentaria? Tô brincando, tô brincando. Olha como que era baixo. Antes, a gente já vai responder essa pergunta de quem sentaria, quem não sentaria. Mas antes, vamos ver o Lucas voltando. É no banquinho da fazenda da roça. O pessoal já esperava que o Lucas fosse voltar. São três e doze da tarde. Eu tô falando quem sentaria, quem não sentaria no banquinho da roça. Não, você é perverdista. Tá falando de outra coisa que eu sei. O Lucas voltou. O Lucas foi salvo. Pro seu desgosto, Bombonzinho. Você não gosta dele, mas ele tá indo bem no jogo. Meu amor, eu... Esse café é meu e não tomei ainda. Você falou que o jogo do Lucas é Plut Plats 1 que não ia pra lugar nenhum. E ele ficou bravo com você. Ele ficou muito putinho comigo. Ficou muito revoltado. Entendeu? Mas por mim, meu amor... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, Lucas, queridinho. Veneno... Me dá meu café! Para! Deixa ele tomar o café dele. Ó, ó... Pro seu desgosto, vamos fazer o seguinte... Peraí. Hã... Pra mim... Fala que eu vou chamar o Lucas. Veneno de cobra, meu amor, é champanhe. Então, eu não tenho medo do Lucas. Eu não tenho medo do Caio Perrone. Eles podem falar de mim o que eles quiserem. E eles desceram a lenha em você. O Caio Perrone veio aqui. De lenha. Falou que não tem a mínima vontade de te conhecer. Que você é um cara desagradável. Meu amor, de lenha eles entendem, né? De quê? De lenha eles entendem bem, né? Lenha. De lenha eles entendem porque eles eram do exército. E no exército tem que cortar a lenha pra colocar o fogo lá no... Como que ele joga no ar, né? Tem que colocar o fogo lá no babado. Você tá sendo irônico, Bobonzinho. Bobonzinho, fica doido da vida porque ele voltou da terceira roça dele. Volta, Lucas. Deixa eu ver. Volta. Olha. Tem palavras que eu não posso usar. Tá vendo? Ele é muito... Meu advogado tá de férias. Olha. Olha a cara do pessoal. Você mijou nessa piscina, Bontão? Sim. Infelizmente, sim. Bontão, tem uma água na piscina. Eu vou explicar já essa história. Tá mentindo, né? Mentira. Eu não sou tão cancelado. Eu não sou cancelado. Nossa, isso aí é muito escândalo. Isso aí é... Isso que eu digo que é... Não. E a internet tá comentando o seguinte. Que ele desviou da Jaquelinha. A Jaquelinha foi comemorar com ele e ele desviou dela. Ah, olha lá ele comemorando com ela. Não inventa não, Bobonzinho. Não, desviou. Para de forçar. É. Não, ele... Você tá parecendo a sua amiga que tá lá. Olha lá. Tá abraçando ela. Ele tá parecendo a amiga dele. Tá parecendo a Nádia. Já quer ficar inventando coisa. Ó, foi cumprimentar até a Kali, que eu acho que ele não tinha que... Né? Tinha que se afastar da Kali, que não gosta mais dele. Porque a Kali sempre foi amiga dele. Ele que errou com a Kali. Mas ela é paioleira agora. Não, meu amor. Mas ele que errou com a Kali. Eu gosto, mas ela foi a pessoa mais burra que eu já vi na história do reality. Ela tava bem no jogo. Tava bem na fita aqui do lado de fora. Principalmente quando a Raquel é eliminada. Ela fez uma música em homenagem a Raquel. O Brasil gostou. Aí vem o recado do carro de som. Kali, cuidado com o pai. Ela ouve o recado. Em vez de ela ouvir o recado do caminhão... Mas ela não foi autêntica. Não, foi autêntica, mas jogou fora um milhão e meio. Porque agora ela saiu do segundo lugar do queridômetro pra o oitavo. Até a Marcia Ful passou ela. Quem foi o primeiro do queridômetro? Primeira, sem sombra de dúvidas, é a Jaque. Segundo o André. Terceiro o Lucas. Ah, eu não tenho... Quem? Lucas. O Lucas tá em terceiro. Gente! A Marcia Ful tá em quarto. Subindo. Subindo. Só falar uma coisa pra vocês. Gente, quero mandar um beijo aqui especial pra todos os fãs do André Gonçalves, que ontem foi aniversário do André. Parabéns, Deco. Ele que era meu... Deco. Ai, gente. Ele era meu crush de infância quando assistia ele na cidade de Luiz. Ô, Cervo, você fez algum comentário machista? O Renato aqui tá dizendo... Colocou carinha de vômito. Comentário machista do Cervo. Eu não peguei. Ih, José. Sempre... É, Renato. Não. Não, se ele ficaria com a Marcia Ful, ele disse que não. Não, eu falei que não. Não, você falou que não é seu biotipo. Isso não é seu machista. Não é meu biotipo, mas eu nunca digo dessa coisa. Eu não beberei porque eu não... Às vezes conheci uma pessoa... Não, mas eu quis dizer que não foi o da Marcia. O que você falou que foi machista? Você lembra que a gente falava na Grande Conquista? Ah. Que tinha pessoas... Houve um acidente na rua. Passou o Cervo na rua... Foi ele. A culpa é do Cervo. Mas que fique claro que é porque ele prefere as baixinhas. Ele é muito alta. Não, mas eu não... Não, fique claro. Eu falei que não é muito... A gente tem direito de ter um... Não. Você fica assim ou não? Isso não é ser machista. Mas eu falei que eu nunca digo dessa água, não beberei. Até porque a gente não sabe. Certo. Isso não é machista, na minha opinião. Ô, Renato, eu não entendi. É, fala melhor. Se você quiser comentar que qual fala do Cervo foi machista, a gente põe, ele se explica, Ele fala que eu pegaria, é machista? Não, isso não foi machista. Você tem um jeito de ficar com quem você quiser e também de dar a bota, falando português, claro. Ah, Miguel, tem razão que você tem ou não? É. Não, isso não foi machista, não. Ó, a Maia Ferrer, Deco, kkkk, o affair do bombonzinho. Não, o Deco não é meu affair, não. Eu sou fã dele, quando eu era criança, que eu vi ele nas novelas, e aí eu achava ele muito bonitinho, muito fofinho, e eu tô adorando o jogo dele lá dentro. Ele é calmo, paciente, uma pessoa que sabe ouvir as pessoas, ele abraça todo mundo, então isso me dá estímulo de ficar acompanhando ele. Ô, Servo, Bruno Pansieri. Boa tarde, Bruno. Pergunta pro Servo se ele torceria pela Gisele na Fazenda. 16, né? Nós estamos na 15. E se ele puxaria multirão, né, Tiele, mesmo ela solteira, mesmo ela não estando num relacionamento com você. Torceria, puxaria. É? Com certeza. Com certeza. E temos superchat do Vitor Cabal, que mandou dinheirinho aqui pra gente. O Lucas é igual ao sol das 10 horas. Você pensa que não queima, mas queima. O que é isso, Vitor? Ô, Vitor. Ô, Vitor, o que é isso? Obrigado pela sua participação. É, mas tem muitos que são assim, igual ao sol das 10, né? A gente acha que não queima, mas queima babá. Você conhece alguns? Conheço vários. Do meio artístico? Do meio. É? Hã? O momento que a pessoa tá formando aquele esquiva. Ó lá, o momento que... Ó, vocês viram esse momento? Aí, ó. Aqui, a Jaque faz uma surpresa pro Lucas. Eu mato a cobra e mostro o pau! E ela coloca uma venda, né, pra não estragar a surpresa. E faz um jantar romântico, né, Prolux? Eu compro dois microfones pro Lucas, porque ele quer que falecer. Não precisa, querido. Bora, bora ver esse momento. Solta aí, Dani. Tá sem áudio? Hum. Eu acho que é muito verdadeiro da parte dela e não... É genuíno da parte dela. A Jaque tá apaixonada e ele tá iludindo ela. Você acha isso? Eu acho. Você acha que ele não tem nenhum sentimento por ela? Zero sentimento. Não, amizade. A cara nem treme, tanto botox. O Lucas tem botox? Harmonização. A mandíbula ali tá protuberante, né? E ela é bonita, gente. Amor, e a barriga? É lipo. A barriga do Lucas é de lipo? É. Não, ele fica com o corpo bonito. Tá. Ele fez plástico. O Eric, ele... O Eric, ele fica com raiva, ele quer queimar tudo. Não, mas ó, o Eric, tem uma coisa que ele entende mesmo? Ó, desviou dela. É de procedimentos, porque ele tem amigos médicos, eu sei que você tem parceria com os médicos, e você tem alguns procedimentos também que a gente sabe. O que que... Ó, para nenhum. Friza na imagem do Lucas ali, Dani. Ó, frisa, frisa. Frisa de lado ali, ó. O assunto é Tiago, serve fazenda. Não, é só pra você analisar, porque eu sei que você não é médico, você não tem nenhum aval, CRM pra falar, mas eu sei que você entende do assunto. Ó, mandíbula, desenhada, boca, preenchimento. É... Aqui na testa, botox, barriga, liposcultura. Lente de contato. O que mais que ele tem? Dente, lente de contato. Certo, e a barriga é lipo. É todo falso. O Lucas é todo... Todo feito. É. Todo comprado. Todo comprado. Mas tá certo, os procedimentos estéticos estão aí pra ser... Ah, isso é. É isso mesmo. Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer minha liposcultura. Você tem o preenchimento de mandíbula, que eu sei também. Eu não fiz nada, queridão. Fez, sim. Você tem o queixo muito... Eu nunca fiz nada. A boca você não fez nada? Nada, nunca fiz nada. Tô todo natural, tô muito pra caramba. Essa boca é natural. Meu carro é zero. Essa boca é natural, Eric? Minha boca é natural. É. Por que você decidiu deixar ela tão grandona assim? Ah, eu não decidi. Minha boca é grande de família, queridinho. É? Boca de motor. É. Boca de quê? O que é isso, Thiago? Boca de motor. Minha mãe tá assistindo. Mãe, eu não ouvi isso. Jô, relaxou. Boca de motor é boca que come muito. Alimentação. Aliás, gente, uma notícia, né? Vocês são muito dúbios. Calma, calma, bom mozinho. Ô, Servo, eu tô sabendo, né? Como é que vocês...